Pois é, mais informações sobre a Operação Lava Jato em andamento hoje, essa operação que mira endereços ligados ao senador José Serra. O repórter Daniel Lian, de volta aqui ao Jornal da Manhã, mais cedo ele esteve na Vila Nova Conceição, agora direto para o Alto de Pinheiros, Daniel Lian. As últimas informações. Isso mesmo, Tiago. Agora nós falamos aqui em frente à casa do ex-governador José Serra, ele que está sendo denunciado pela Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro, ele e sua filha, Verônica. O tucano teria recebido pagamentos indevidos da Odebrecht nos anos de 2006 e 2007, teria usado sua influência no cargo, exatamente em troca de benefícios com relação às obras do trecho sul do Rodoanel. Os pagamentos teriam sido feitos por uma rede de empresas no exterior, uma rede de empresas lá fora, exatamente para que o beneficiário não fosse detectado. José Amaro Pinto, lobista, José Amaro Pinto Ramos e Verônica Serra constituíram uma empresa lá fora, ocultando aí os seus nomes. E José Serra e tanto a sua filha Verônica, até o ano de 2014, efetivaram diversas transações numa conta da Suíça. Esta conta teria 40 milhões de reais, inclusive a Justiça Federal já promoveu o bloqueio, conseguiu o bloqueio destas contas. Aqui na casa do ex-governador, ainda há pouco, a Polícia Federal esteve presente, ingressou na casa. Alguns advogados do ex-governador também estiveram presentes, pelo menos três advogados acompanharam aí, a Polícia Federal entrou, pegou alguns documentos, saíram aqui com alguns malotes na Operação Revoada. São os desdobramentos desta operação, da Operação Lava Jato, que busca exatamente então esses pagamentos indevidos. Ela ocorre também no Rio de Janeiro e são oito as localidades. Ainda há pouco houve uma outra operação num edifício, na Vila Nova Conceição, um bairro luxuoso aqui de São Paulo, aliás, um dos metros quadrados mais luxuosos, mais caros do país, e seria do ex-tesoureiro do PSDB, Ronaldo César Coelho. A operação continua, os desdobramentos ao longo de todo o dia. José Serra não estaria aqui em sua residência, segundo informações aqui de alguns funcionários. A Polícia Federal, portanto, continua essas diligências, não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, em alguns endereços, Tiago Kalim.